A gente vai explicar pra vocês como é que usa o Farmville, que é um jogo do Facebook que é genial. Esse aqui é o Eric, eu sou o Davi. Eu sou entrar no Facebook, apertar jogos, entrar numa coisa que tá com patinho. Com patinho. Aí depois clica no quadradinho que tem patinho. Explica pras pessoas o que é isso aí que você tá mostrando. Olha, isso aqui, gente, eu não sei se vocês vão entender bem, mas... É o que? É uma... É plantação de uva. Plantação de uva. Uva. É, plantação de uva dá dinheiro no Farmville. Dá dinheiro. E ainda tem que colher mais... Olha só, quando você tem que passar assim, quando aparecer um machado assim, com uma ponta azul, assim... É que tá pra colher. Aí você vai clicando, sai clicando, aí você ganha dinheiro. O máximo do dinheiro, o dinheiro não tem fim. O dinheiro não tem fim no Farmville, é que nem a vida real, você pode ganhar infinito, né? O dinheiro vai até mais do que infinito. Aham, e me conta aí mais alguma coisa interessante sobre o Farmville, assim... Olha, os vizinhos é uma coisa interessante, mas eu acho que eu vou... O que é isso? É você ali? É, sou eu. Olha só, dá pra fazer o bonequinho, olha, clica aqui, ó, Nesk. Nesk? Olha, aí aparece aqui. Agora eu vou trocar os olhos. Será que é aqui? Ah, mas ele tá parecido com você, né? Você vai fazer ele ficar diferente de você? Você tem olho verde? Não, aqui tá azul. Tá azul? Tá, não vou mexer no bonequinho, então. Conta pras pessoas algum segredo especial que você descobriu do Farmville. Um segredo especial é isso. Muita pessoa tem gatos, tartarugas, cachorros de estimação. Hum, vários animaizinhos. Agora vamos conhecer meu pai. Vem aqui, pai! Ah, esse aqui é o Juan. Ele é que é, teoricamente, o owner dessa situação que vocês estão vendo aí. É, sim. Ele que planta as uvas que eu expliquei pra vocês. Ah, ele que planta as uvas. Você bota o teu pai pra trabalhar, é isso? É, bota. Ah, beleza. Mas eu trabalho demais, comprando as coisas. E agora ele vai fazer o jantar. Então, beleza. A gente vai dar tchau pra vocês. Obrigado por ter assistido o nosso tutorial aí de Farmville. e a gente vai voltar com outro tutorial daqui a pouco de alguma outra coisa louca.